Olá pessoal, eu sou Larissa Rincos, mais uma vez aqui com vocês. Nesse vídeo quero conversar sobre arranhadores para os gatos. Qual que é o melhor tipo de arranhador? Tamanho, material? Aonde que será o melhor lugar para eu colocar esses arranhadores em casa? Por que tanta gente reclama que compra vários arranhadores e fala que seus gatos não gostam, que os gatos não usam? Eu vejo isso com bastante frequência. Nossa, doutora, já tentei três, quatro, cinco arranhadores e meu gato não usa. Meu gato não gosta de arranhar. E vou dizer uma coisa para vocês. Todos os gatos do mundo gostam e precisam arranhar. Claro que como tudo nessa vida é individual, em relação aos gostos e às vontades, vão ter gatos que arranham mais, vão ter gatos que arranham menos. Tem gatos que preferem arranhar na vertical, tem gatos que preferem arranhar na horizontal e tem gatos que tanto faz, ou que preferem as duas coisas e tem gatos que são um pouco menos motivados a arranhar. Mas é uma necessidade básica, natural. Ao arranhar, eles estão fazendo vários comportamentos importantes. Eles estão se alongando, então está relacionado ao conforto físico do gato. Eles estão afiando as unhas, eles estão limpando as unhas, então autocuidado corporal. Quando eles estão arranhando, eles estão deixando também uma marca visual no seu território, que para o gato é importante. E também uma marca odorífera, porque eles têm glândulas de feromônio aqui no coxim e aí fica o cheiro dele naquele objeto, para diariamente eles irem reforçando aquele cheiro de que aquela é uma árvore que faz parte do território do gato. Como a gente não consegue plantar uma árvore no meio de casa, a gente coloca os arranhadores. Mas, inclusive, usando essa comparação, já para a gente entender por que alguns gatos, às vezes, não usam o arranhador que a gente tenta colocar. Porque eles são muito pequenos, porque eles são muito diferentes do que eles gostariam de verdade. O arranhador ideal na vida de um gato é uma árvore. E uma árvore é o quê, minha gente? Uma árvore é alta, ela é pesada, ou seja, ela não chacoalha, não tomba quando o gato tenta arranhar. Uma árvore desfia, então eles conseguem deixar a marca visual. E uma árvore está no meio do caminho. Então, essas são as quatro principais características que um bom arranhador de gato tem que ter. Vou repetir. Ele tem que ser alto, ele tem que ser pesado, ou seja, quando o gato põe todo o peso, assim, do corpo para se arranhar, ele não tomba, ele não cai. O arranhador tem que desfiar e o arranhador tem que estar num local de passagem. Aí, o que muita gente faz? Mas compra aquele arranhadorzinho desse tamanho, quando ele é bebê, e coloca lá no fundo da lavanderia, do lado da caixa de areia. Aí o gato não usa nunca, porque a primeira vez que esse gato foi lá e fez assim, o arranhador pufti, caiu e tombou. Então, eu brinco que esses arranhadores pequenos não são arranhadores. Eles são pequenos objetos que ficam no meio do caminho, na verdade. Então, não deveria nem ter para vender esse tipo de arranhador. Mas está tudo bem. A gente procura arranhadores mais apropriados. Então, por isso que funciona muito bem, às vezes, aqueles arranhadores justamente de encostar no sofá. E digo mais, é por isso que muitas vezes o sofá é o arranhador favorito do gato. Ele é alto, ele é pesado, ele desfia e está bem no meio da passagem da sala. Então, é o arranhador ideal. Qual que é a única forma de eu conseguir que o meu gato não arranhe o meu sofá? Dando um arranhador que ele goste mais do que o sofá. Não faz todo sentido? Se eu colocar um arranhadorzinho desse tamanho do lado do sofá, ele vai olhar para aquele palanquinho assim e arranhar o sofá. Porque é muito mais legal. Então, eu tenho que pôr do lado do sofá um arranhador bem mais legal do que o sofá. Mais alto para ele escalar, que desfie bem, colocar no corredor, colocar em paredes estratégicas. Às vezes, justamente aqueles que apoiam no sofá para ele arranhar ali, mas não estragar o sofá. Associar o arranhador com enriquecimento vertical. E aí, tem várias formas. Não tem um material mais ideal. Tem gato que prefere sisal, tem gato que prefere papelão, tem gato que prefere carpê, tem gato que prefere outros tecidos, madeira. Felizmente, hoje a gente tem uma variedade muito grande de opções. Entendam essa preferência do seu gato. O que ele prefere? Na horizontal? Na vertical? Mais alto? Mais baixo? Que tamanho que é o teu gato? Gatos grandes? Às vezes, eles já são maiores do que aquele arranhador. Então, o arranhador tem que ser bem mais alto do que o gato. E qual que é a quantidade? Não temos uma receita de bolo. A gente tende a usar, mais uma vez, aquele N mais 1, número de gatos mais 1. Mas, sinceramente, na minha opinião, múltiplos arranhadores. Quanto mais arranhadores pela casa, melhor. Muitas vezes, quanto menor a casa, mais ainda a gente tem que enriquecer para eles terem opção. Então, com certeza, mais arranhadores do que gatos. E aí, vamos deixar um desafio para esse assunto também, mais uma vez, para a gente continuar nessa nossa jornada aí de conhecer cada dia melhor os nossos gatos para conseguir oferecer o que eles mais gostam e que eles sejam cada dia mais felizes, né? Que é o nosso objetivo com tudo isso. Então, vamos lá. Eu quero que, mais uma vez, lembrando do que eu sempre falo, a gente filma o gato sem estressar o gato. Então, nada de ir lá e conversar. E, ai, meu Deus, que bonitinho. Deixa a mamãe ver o que você está fazendo. Não. É em silêncio, a uma boa distância. Quando você vê o seu gato indo arranhar alguma coisa, filma. E eu quero que vocês filmem como ele se estica, como ele vai longe. Ou não. Se ele sempre prefere arranhar abaixado. E vamos ver essa variedade de comportamentos do gato ao arranhar. Vamos ver que, no mínimo, eles precisam de uma certa altura. Que eles ponham aquela cara de prazer que o gato faz quando arranha. Eu brinco, às vezes, que parece que o gato está fazendo yoga, né? Quando ele vai no arranhador. Porque se alonga e relaxa. Dá até uma respirada, às vezes, diferente. Então, vamos fazer um pequeno vídeo disso para a gente conhecer melhor os nossos gatos. Compartilhe esse vídeo marcando aqui a Psiquevete para a gente poder repostar e poder pulverizar cada vez mais esse entendimento do que realmente os gatos gostam. Do que faz um gato feliz para a gente seguir nessa nossa bela jornada aqui do gato feliz, tá ok? Muito obrigada pela atenção. E comprem muitos arranhadores para os seus gatos.